Oi, Ângela, qual é a... Ai, um OVNI? Ei, toma cuidado com isso. Eu vou usar no cenário do meu show de retorno essa noite. Quando eu cantar a música de encerramento Céu de Confete, essa nave vai aparecer e começar a lançar confete. Você é maravilhosa. É, o pessoal tá adorando. A nova música da Ângela é muito legal. Todas as músicas deveriam ser como a música nova da Ângela. Eu sou um fã-gela da nova Ângela. Viu? Eu tenho fã-gelas agora. O novo estilo da Ângela é horrível. Ela merece uma torta na cara. O quê? Quem disse isso? O hater que tem uma torta? Essa não. Não esquenta com ele. O povo na internet só fala. O que você sabe? Eu tenho uma torta. Nos vemos mais tarde, Ângela. Eu vou ter que cancelar. Não pode cancelar um retorno. Os seus fãs esperam por isso. Se eu levar uma torta na cara, vai ser um circo e não um retorno. Isso não vai acontecer. E se tiver um guarda-costas pra te proteger? Boa. Esse cara parece bem forte. É. Vamos procurar alguém dentro do orçamento. Isso não vai ajudar. Eu vou ter que cancelar mesmo. Você tem algum plano pra hoje, Tom? Porque eu tô livre. Eu vou ser o seu guarda-costas. Não tem nada suspeito rolando aqui, bracelete antitecnologia. Tô só fazendo uma caçarola. Oi, Ben. Ainda não cansou de tentar biblar o bracelete? Eu quase consegui dessa vez. Ele deve ter espiado por baixo da luva. Você nunca vai conseguir enganar ele. Você precisa quebrar. Ou melhor ainda, arranjar um profissional pra isso. Considere como minha entrevista de emprego. Mas eu não trabalho de graça, não. O vampiro do machado vai sair nos cinemas e eu preciso de um adulto pra mim. Ginger, isso não é filme pra criança. Tá legal. Então você vai ter que usar esse bracelete pra sempre. Ginger, manda ver. Hank, preciso que jogue tortas nessa melancia pra eu praticar minhas habilidades como guarda-costas. Ai. Ai, eu não tava pronto. Eu acertei todas as tortas. Se fosse um jogo, eu teria ganhado. É, mas não é um jogo, Hank. É vida real. Eu nunca vou conseguir proteger a Angela. Calma, você ainda tem seu charme. Cuidado. Nossa! É exatamente esse tipo de habilidade que eu preciso aprender. Como você fez isso? Eu não sei. Acho que enxergo o mundo como se fosse um programa de TV. Eu tô sempre alerta. Então eu estarei alerta. Sempre alerta. Um avental. É, é só um vestido. Uma assadeira. Ah, não. É só um chapéu. Avistei com meus olhos superprotetores. Um possível suspeito. Com licença. Senhor, preciso verificar itens assados. Espera aí. É uma catapulta. Boa noite, pessoal. Vocês estão prontos para curtirem o meu grande show? E eu... Quero sair com você. Eu amo seus fãs. Vocês estão prontos para ouvir a música nova? Como é? Você salvou o meu rosto. Quem é você? Eu sou o seu maior fã, Angela. Eu sou o seu maior fã, Angela. Eu sou o seu maior fã, Angela. Eu tenho muitas ideias. Ah! Rápido, coloque a mão na panela de fondue. Não vou colocar a mão em chocolate fervente. Admite que você não consegue quebrar o bracelete. Tá legal. Já entendi que vou ter que esperar ser mais velho pra finalmente assistir o Vampiro do Machado Part 4 quando sair no cinema. Muito maduro da sua parte. Já que temos bastante tempo livre agora, será que algum dos nossos amigos tá fazendo alguma coisa de bom hoje à noite? Bom, agora que mencionou, a Angela tá fazendo o grande show de retorno dela hoje. Podemos ir lá dar apoio pra ela. Ah, isso aí! Que coisa eu nem tinha pensado nisso. Vamos nessa! Eu sinto muito pela catapulta, mas eu te prometo que eu vou ficar totalmente alerta o resto da noite. Olha como eu tô alerta agora! Se afasta! Tem espaço pra Angela! Tá tudo bem, Diego. Tá de boa. Tom, eu sei que você tentou, mas esse show é muito importante. E até onde sabemos, o hater que tem uma torta ainda tá por aí. E eu só preciso de um guarda-coças melhor. Que sou eu, Diego Blindado. Sério? O nome dele é Blindado? Bem conveniente, não acha? Ele nasceu pra proteger. Mas ainda tem um trabalho pra você. Pode cuidar dos itens do meu show. Cuidar dos itens do show? Isso não é... Tá bom. Eu vou tentar manter eles em segurança pra você. Pra trás, coelhos de poeira. Deem espaço pra nave de confete da Angela. Hank! Ai, eu não tinha te visto. Parece que não tô tão alerta assim. Ginger, essa não é a entrada do show. Aqui ficam os bastidores. Ah, é mesmo? Enganei você! Eu nunca desisto de quebrar coisas. Vou conectar os alto-falantes da Angela no bracelete pra sobrecarregar e explodir ele. O bracelete tem razão. Já chega disso! Você me congelou. Olha, tentou me derreter. Já chega! Gente, se afastem do confete. Eu tenho que proteger eles. Nem simples pedacinhos de papel estão seguros sob a minha supervisão de gato superaneta. Não tem nenhum papel nessa caixa. Assadeiras? Mas essa caixa era pra estar cheia de confete. Isso quer dizer... Que a nave tá cheia de tortas! Hater que tem uma torta-ataque! Não vai rolar, meu amigão. Bom, você está bem? Não, a Angela tá... Opa, espera um segundo. Porque a mão do Diego tá cheia de pó. Isso é farinha? Vai ver, ele gosta de assar. De assar? Então quer dizer... O Diego blindado é o hater que tem uma torta! Acertou! E você me ajudou muito no meu plano de me aproximar da Angela. E trocar o confete por torta! Mas você nasceu pra proteger! E daí? Eu odeio essa nova Angela! Porque ela não pode cantar como antes, hein? Um céu de confete! Angela! Ângela! Olha, Tom, eu levei a tortada na cara no fim das contas. Tá tudo bem, Ângela. Eu acho que ninguém nem viu. Todo mundo viu, Ângela. É nisso que dá ser diferente do que era antes. Ah, tá ficando escuro. E o recheio tá tão frio. Eu sinto muito, Ângela. Eu devia ter cuidado melhor de você. Shhh. Você fez tudo o que pôde. É doce demais. Eu não fiz tudo, não. Esse show não acabou ainda. Prometo. Problemas acontecem, mas você dá conta. O que tá fazendo? Você não pode se deixar abater por umas tortas. Ângela, vai cantar. Pode ter Uma segunda chance Uma segunda chance Uma segunda chance Uma segunda chance Dança, dança, dança! Tá legal, eu desisto de vez. Você venceu, Bracelete.